Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! Galera, vamos para mais um episódio aqui, dessa série que veio para honrar a franquia Halo. Nesse vídeo eu vou comentar mais sobre o episódio 2, então se você ainda não começou a assistir a série, eu recomendo que para evitar spoilers você assista ela antes de ver esse vídeo, beleza? Só lembrando galera, já vou falar no começo do vídeo, eu não sou nenhum especialista em Halo, tá? Eu sou um grande fã, mas não sou especialista assim, então se eu falhar em algum comentário aqui, por favor me corrijam aí nos comentários. Eu fiz todo um roteiro para a gente falar sobre esse episódio, acho que fica melhor, enquanto eu vou contrastando com algumas imagens, espero não levar strike por causa dessas imagens também. Então eu estou fazendo esse formato novo de vídeo, espero que dê certo. Se der certo galera, a gente segue comentando semanalmente o que vem acontecendo na série, porque eu gostei bastante, eu vi que o primeiro vídeo deu um feedback muito legal, deu para comentar bastante sobre a série e tudo, a galera veio com mais informações, ainda agregou bastante, mas vamos lá pessoal. Logo no início desse capítulo nos deparamos com o que eu já imaginava e alguns inscritos comentaram no vídeo anterior. O primeiro episódio havia sido uma espécie de fanservice, como disse o inscrito Daniel Gonçalves nos comentários do episódio 1. O Daniel comentou, A primeira batalha é claramente para ganhar os gamers, fanservice, claro, mostrando rude e sons clássicos do jogo, bem lembrado. Coisas que só fã do jogo tem condições de perceber, exatamente. O desenvolvimento dos personagens, que terá muito mais ênfase do que nos jogos, virá no decorrer da série. Cara, o Daniel foi cirúrgico nesse comentário que ele fez. Eu achei super interessante, porque é bem isso mesmo, a gente viu, vai ver nesse episódio, vou comentar, que aqui já é explorado muito mais o lado humano do personagem, tudo, você vê que eles estão trabalhando todos esses desenvolvimentos do personagem, mas o primeiro era para dar aquele impacto no nós que somos gamers, né? Como o Daniel comentou mesmo na postagem dele, que eu achei bem legal, ele falou que do rude, né, que aparece ali da tela, dos efeitos, os sons clássicos do jogo, seja da arma, até da armadura, cara, eu achei sensacional, aquilo é só um fã aqui, a perceber, né? Uma pessoa que não conhece a série, que não conhece o jogo, aliás, na verdade, que não conhece a franquia, a pessoa não é nem de um, tá ligado? Pra ele é mais uma série espacial, tudo ali, que o cara tá curtindo ou não. Então é bem legal esse lado, gostei bastante. Daniel, obrigado pelo seu comentário, espero que você continue aí, pra gente continuar comentando a série que eu gostei bastante. E nesse episódio de dois, foi exatamente o que aconteceu. Aqui já começam a explorar o passado Master Chief, no início do projeto Esparta, na UNSC, e somos apresentados ao seu amigo Soren, 066, que sofreu muito durante a sua transformação em Spartan, causando danos ao seu corpo e em especial ao seu braço. Ele resolve fugir, mas é interceptado por John, nosso Master Chief, que seguindo os protocolos tenta impedir sua fuga. Após uma breve conversa, Master Chief deixa ele escapar. No site Halo Project Brasil, galera, temos a história do personagem de forma mais aprofundada. Eu vou deixar um link na descrição pra vocês, com isso dá pra perceber que a série vem flertando muito mais com os games e os livros do que imaginávamos. Mas sem perder a sua liberdade poética, né, que nem eles falaram, é uma série não canônica. Após sua fuga no primeiro episódio, o Master Chief e a Quan seguem para onde Soren vive escondido. O Master Chief quer saber do que se trata o artefato que ele encontrou, e causa tanto interesse nos Covenants. E porque ele conseguiu acionar aquele artefato, né, a gente viu no primeiro episódio que ele conseguiu acionar o artefato, só de encostar nele. Ele ficou curioso, ainda mais porque trouxe lembranças pra ele que ele não tem mais, né, devido ao processo de transformar ele em Spartan. Um dos, vamos dizer, dos efeitos colaterais é acabar com as memórias dele, né, e isso o artefato acabou trazendo de volta. Ao chegar ao local, nós vemos a grandiosidade da série, como os 10 milhões de dólares gastos por episódio foram bem investidos aqui. E eu espero, sinceramente, que alcance o retorno desejado, né, pela Paramount e pela Microsoft, pois demonstra toda a qualidade e o empenho que foi colocado na série pra se tornar uma das melhores adaptações de games já feitas, galera. Você vê toda a proporção, assim, do planeta, dos planetas, ali onde eles vivem, ali, tipo uns... Umas... Cara, parece uns meteoros gigantes, assim, é muito legal só você ver, no menos, uma proporção, né, dessas tomadas de fora. Isso sem falar no primeiro episódio mesmo da base, da UNSS, como é grande ali tudo, né, a proporção, um elenco gigantesco, cara, achei sensacional, tô gostando demais. Eu sei que a primeira temporada, todos os episódios foram caríssimos, né, agora vamos ver a segunda temporada, dependendo do feedback dessa, se vai ter um investimento tão alto, né, porque pra ter um investimento desse tem que ter um retorno equivalente, né, como foi Game of Thrones, por exemplo. Game of Thrones tem um investimento altíssimo, mas teve um retorno mais alto ainda, por isso que eles mantiveram sempre aquele nível alto nos efeitos especiais, né. Voltando, galera, em paralelo, o que está acontecendo com o Master Chief, vemos a Dra. Halsey... Halsey? Falando pela primeira vez sobre a Cortana e como ela vai funcionar. E pelo que vemos, a criação dela é exatamente como foi feita no jogo e nos livros. Ela é baseada na própria mente da Dra. Ainda estou curioso pra ver como ela vai estar na série, sua interação com o Master Chief. Uma curiosidade, pessoal, nos Estados Unidos, a dubladora dela será a mesma dos jogos, a atriz e dubladora Jane Taylor. Já na dublagem brasileira, eu gostaria muito que fosse a Cristiane Luiz, que estivesse presente. Infelizmente, ela foi morta no ano passado por um pseudo-amigo dela, né, que ela estava deixando ele morar no seu apartamento, e o mesmo acabou assassinando ela. Cara, foi uma pena, foi uma tragédia o que aconteceu, assim, tipo, não sei se o cara era usuário de droga ou o que que era. Cara, eu sei que ele era amigo dela, ela acabou colhendo ele e o cara foi e tirou a vida dela. Um insano, cara. A nova dubladora que é a toa, no Halo Infinite, também é ótima. Dando um ar mais curioso e até ingênuo pra ir à arma, né, que a gente descobre no final do jogo, que é a própria Cortana recriada por ela mesmo. Essa dubladora nova também, eu não sei o nome dela, infelizmente eu acabei não pesquisando aqui pra trazer pra vocês, mas eu gostei bastante dela, eu achei ela muito fofa, o jeitinho dela ali contrastou muito com a Cortana ali do jogo, né, que você vê que ela estava bem diferente à arma até então, né, chamada de arma. Eu gostei bastante do jeito dela, mas humana até assim, não que eu não goste da Cortana antiga, ela é sensacional, ela marcou a época, mas esse renascimento dela é muito bom. Eu espero que seja essa dubladora nova, né, que esteja na série, ainda não sei como que vai ser. Eu, particularmente, tô assistindo em inglês legendado, porque, cara, não tem, assim, por mais que a dublagem brasileira seja uma das melhores do mundo, eu tô amando, tipo, ver em inglês, sabe? Quando dá, eu vejo até em inglês por causa do som ambiente, tudo, as vozes. Cara, o ator que tá fazendo, o John, né, o Master Chief, é sensacional, o cara rouba a cena, velho. Segundo como episódio, pessoal, Master Chief é apresentado à família de Soren e se surpreende que ele se tornou pai, sendo que os Spartans não podem reproduzir devido às alterações e feitas no seu corpo, né, como eu falei anteriormente. Em um determinado momento, você vê o lado mais humano do Master Chief aflorando novamente, o que eu achei sensacional. Remete novamente ao Halo Infinity, e isso era muito necessário pra série, o ator é bom pra cacete. E passa toda a sensação de transição de um personagem mais robótico, mais durão, assim, entre aspas, que aos poucos vai sendo humanizado, a gente percebe que ele tá sendo mais humanizado, então, por isso, foi essencial ele tirar o capacete, galera, precisava tirar. Eu sei que tem muita gente que não gostou, que tá chiando, deve ter até dropado da série, até teve um cara que deu dislike aqui no vídeo. Eu achei que, assim, ele precisava desse lado humanizado, então esses diálogos dos caras, não dava pra ser uma série de, vai, de sei lá, são nove episódios, vai dar umas oito horas e pouco de série, não dava pra ele ser o tempo todo com o capacete, ele precisava dessa interação humana dele, dele mostrando o rosto, das feições e tudo, bom, pelo menos é a minha opinião, eu quero saber de vocês, galera. E é o que eu falei, a melhor prova disso é a reação dele ao receber o carimbo do filho do Soren, um gesto ingênuo e até bobo para muitos, mas que revela a confusão e a progressão do personagem de ficar mais humanizado. É a hora que o garotinho vem e dá uma carimbada, assim, no braço, na mão do Master Chief, um smile, um sorrisinho, e o Master Chief fica em choque, fala, tipo, meu, o que é isso, tá ligado? O cara tá até risado, ele fala, meu, essa aí é a marca do meu filho e tal. Aí o John já vira pro moleque e faz uma coisa que é muito interessante. Eu, como educador, eu sempre preguei muito isso, né, de quando você vai conversar com uma criança, você fica na altura dos olhos dela, então normalmente você se abaixa, né, principalmente se você for alto que nem o John. Então você se abaixa e fica na altura dos olhos da criança pra conversar com ela, ela sente mais confiança em você, cara. Isso é bem legal pra quem é pai e já sabe disso, né, eu como educador e como pai também já aprendi isso durante a vida, é muito legal. E ele acaba fazendo uma promessa pro menino e tudo, né. Aí nisso, Soren leva o John pra conhecer o Heth, que é um cara que havia sido pego pelos Covenantes e sobreviveu. O cara tem um sorriso, digamos, característico, como vocês estão vendo a imagem aí. E o cara fica abismado ao ver o artefato e ver que o John consegue ativar ele só de encostar. Ele fica em estado de choque nesse momento, deixando o John ainda mais confuso. Também são mostrados mais flashbacks da infância do John, cara. Isso tá ficando muito interessante porque tá vindo assim a conta gotas. Então eu imagino a reação que vão ter as pessoas que não jogaram. Com certeza, cara, essa série vai trazer muito, muito mais fãs pro Halo, né, que o Halo merece, cara. A Halo é simplesmente uma das melhores franquias lançadas até hoje, cara. Eu acho que independente do seu gosto pessoal ali, é indiscutível, cara, que Halo se tornou o que se tornou por merecimento. John resolve então voltar à nave da UNSC para se entregar e com a ajuda da Dra. Halsey entender melhor o que é o artefato, né. O episódio termina com uma conversa reveladora entre a Dra. e o John, que tá preso. E esse episódio, galera, ele foi mais cadenciado. Mostrou mais sobre o personagem, sobre a trama, né, da série. Eu, sinceramente, acho que teremos sim a queda do Rich. Pra mim vai ter essa queda, pra mim o planeta Rich vai ser destruído. E vamos ter muito mais referências aos jogos do que podemos imaginar. Pelo menos essa tá sendo a minha visão. Eu gostei que eles deram aquela afastada, sabe, de compromisso, de falar, ó, meu, a série é não canônica, não sei o que e tal. Mas você vê que várias referências estão lá e eu tô achando isso sensacional. Pessoal, pra finalizar, eu quero deixar claro que eu não sou nenhum especialista na franquia, como eu falei no começo do vídeo. Sou apenas um fã. Se eu falei alguma bobagem durante esse vídeo, vocês me corrijam, por favor. O primeiro vídeo, ele foi simplesmente sensacional, o feedback que eu tive de vocês. Deu pra conversar bastante sobre a série. Espero que continue assim. Assim, a gente pode ir trocando informações, né, e com isso eu trarei os próximos vídeos, os próximos episódios. Nesse formato aqui, se vocês gostaram. Comenta aí o que vocês acharam dos episódios. Desse episódio, no caso. As suas teorias e tudo mais. Beleza, pessoal? E lembrando, se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers! Transcrição e Legendas Pedro Negri